Bom, gente, boa noite. Eu sou a Natália, sou bibliotecária do IDP. Aqui com a gente tem também a Jaqueline e a Sabina, que também são bibliotecárias. E hoje a gente vai falar com vocês sobre gerenciadores de referência. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vocês me dão ok se vocês já estiverem enxergando. Só um minutinho. Já está aparecendo? Sim. Beleza. Bom, então, na oficina de hoje a gente vai ver alguns dos gerenciadores de referência que existem, que são o Mendeley, o Zotero e o Andy Nutt. E a gente vai entender também o que são esses gerenciadores, para que eles servem, e como que eles funcionam, quais são as funcionalidades que eles têm. E como que eles vão te ajudar na sua pesquisa, né? A facilitar a organização das suas referências e também a utilização delas no seu artigo, no seu TCC, enfim. Para começar, então, quais são os problemas que esses gerenciadores vão resolver? Primeiro, quando a gente está fazendo uma pesquisa, muitas vezes a gente faz pesquisa para mais de uma disciplina, ou, enfim, vai submeter mais de um artigo para alguma revista, e a gente tem muitas coisas para ler e muitos documentos, e a gente acaba se perdendo. Às vezes a gente salva no Drive, às vezes salva no computador, às vezes salva em outro Drive sem ser do Google, né? Salva no Pen Drive, enfim. E a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de textos para ler. A gente não sabe se a gente já leu todos os textos que a gente precisava para aquele artigo, que a gente tinha separado para aquele artigo. Às vezes a gente tem mais de um texto de um autor, e a gente fica na dúvida se o que a gente leu foi aquele texto primeiro, se foi esse, se foi aquele outro. Às vezes a gente lê uma frase e fala, caracas, eu quero muito usar essa frase. Aí vai lá e escreve no Word, ou então escreve no seu caderno. E aí depois você não acha esse documento, você não acha o Word que você escreveu a frase que você queria usar, ou então você não acha o seu caderninho. Enfim, existem vários problemas e os gerenciadores podem resolver esses. Principalmente com relação à organização dos seus textos, e a utilização dessas referências na escrita do seu artigo, do seu TCC, enfim, do seu trabalho. Então, o que é que são esses gerenciadores? Os gerenciadores são os softwares para você armazenar, organizar, citar e inserir as suas referências bibliográficas. De acordo com vários periódicos. Então, por exemplo, se você vai submeter um artigo para alguma revista brasileira, que geralmente é a BNT, beleza, vai estar lá tudo bonitinho conforme a BNT. Se você quer submeter para uma revista estrangeira, que usa a APA, ou então que usa um outro sistema específico de referência, você também tem a opção de, em um clique, mudar todas as suas referências que você tinha feito lá na BNT para essa nova norma. Então, fica muito mais fácil do que você fazer manualmente. E a vantagem é que eles podem ser utilizados tanto online quanto em desktop. Então, se você faz a sincronização, em qualquer lugar você pode utilizar os gerenciadores. Então, se você precisa, sei lá, acontecer alguma coisa, você precisou viajar, não tem como você levar ao seu computador, que era onde você guardava os seus arquivos. Não tem problema, você pode usar ele na versão online, se você fez a sincronização, você vai continuar conseguindo utilizar, lendo seus textos, marcando, vendo suas marcações, e escrevendo, né, as suas coisas. Tá. E aí, esses três gerenciadores aqui que eu separei para conversar com vocês é o Ups, o Zotero, o Mendeley e o EndNote. Por que eu separei esses três? Porque eles são os mais conhecidos, tá? O Mendeley e o Zotero, eles são gratuitos. E, por ser gratuito, ele tem um limite de quantidade de gigas que você pode armazenar documentos, que são mais ou menos 2 gigas. E o EndNote, ele é pago. Então, o armazenamento dele é um pouco maior, é de 10 gigas. Mas tem a questão de ser pago. Então, se você não tem problema com isso, pode ir no EndNote, que ele é tão bom quanto os outros. E aí, o que você pode fazer com esses gerenciadores? Eles têm extensões para navegador, para te facilitar na hora que você estiver coletando os seus textos. Ele tem o plugin para o Word, que é para você fazer a sua citação ou fazer a inclusão da sua referência já de acordo com a norma que você precisa. E ele também tem algumas outras vantagens. Por exemplo, o Mendeley, você tem lá, quando você pesquisa na Cielo ou na Scopus, você tem dentro da Cielo e da Scopus um íconezinho que você simplesmente aperta e ele já adiciona para a sua biblioteca, sem você utilizar o plugin. O Zotero, ele não tem isso, não tem esse tipo de ícone. E o EndNote, ele tem uma outra coisa legal que você consegue, dentro do EndNote, você pesquisa nas bases de dados. Algumas delas são a Library of Congress, Web of Science, PubMed e algumas outras. Bom, então basicamente essa é a visão de todos esses três. Eles são muito parecidos, eu vou mostrar aqui em algumas telas para vocês, que a estrutura deles de organização, o software em si, ele é praticamente igual. Muda alguns íconezinhos dentro dele, o design, né? Mas eles funcionam com a mesma lógica. E para que eles servem, então? Um, organizar suas referências, seja por assunto, seja em pastas, seja pela disciplina do artigo que você está fazendo, seja compartilhando as suas referências com um grupo de amigos que está fazendo o artigo junto com você, ou então compartilhando com o seu orientador, para que ele olhe também as referências que você está lendo, já te dê um feedback, né? Se aquilo ali está legal ou não. E ele também inclua para você algumas referências. Você pode adicionar notas nos seus artigos. Então, por exemplo, lembra que eu falei que às vezes a gente acha uma frase, a gente quer usar aquela frase no trabalho, mas a gente esquece onde a gente anota. Então você pode sublinhar, né? O seu artigo e anotar. Ah, usar na introdução, usar no desenvolvimento, enfim. E aí depois, na hora que você vai recuperar isso, você recupera pesquisando. Por exemplo, se você colocou usar na introdução, se você colocar lá introdução, ele vai achar onde que está essa frase para você. Além disso, inserir a citação, né, no formato que você deseja dentro do seu documento Word, na hora que você estiver escrevendo. Gerar a sua referência bibliográfica de forma automática, ou seja, todos os artigos, todos os autores que você citou, quando chegar lá no final, você vai simplesmente inserir a bibliografia e ele vai citar todo mundo. Você não tem que fazer um a um manual, não tem perigo de você ter citado um autor e ter esquecido de colocar na referência, porque, né, tem alguns avaliadores de bancas que são meio chatos e pegam no pé com relação a isso. E ainda tem a questão que eu tinha falado antes de, ah, eu fiz um texto para publicar numa revista brasileira, então está tudo com relação à norma BNT. E aí agora eu quero tentar publicar numa revista estrangeira que usa outro tipo de referência. Você insere a referência lá no Mendeleia, no Andino, no Zotero, enfim, no gerenciador que você estiver utilizando e simplesmente clica para mudar qual é o tipo de citação que você quer. E ele muda a citação e a referência. Então, essa aqui é a carinha deles. Essa é a de entrada, a tela inicial, né, do desktop do Mendeley e do Zotero. A do Andino, de como ela é paga, eu não consegui pegar a tela inicial deles, mas pelo que aparece, né, nos videozinhos e na explicação da internet, do site deles, é o mesmo layout. Então, aqui à esquerda, a gente tem a organização dos seus textos. Então, você vai poder aqui criar as suas pastas, criar os seus grupos e compartilhar, salvar favoritos, etc. E aqui embaixo, você tem a seleção de autores. No meio, você tem a sua lista de textos. Então, todos os textos que você salvou, eles vão aparecer aqui no meio. E aqui, na direita, você vai ter o detalhe do texto que você está selecionando. Então, aqui, a gente está vendo que tem vários textos, né? Se eu clicasse em um desses aqui, iria abrir aqui do lado todas aquelas informações que a gente precisa colocar na referência. Então, o local, a data, todos os autores, o título, quantidade de páginas, aonde que foi publicado, o link, enfim, tudo que você precisa citar na sua referência. E aí, aqui, é como que eles aparecem lá no Word. Você tem que fazer algumas configurações para que você possa utilizar esse plugin no Word. Eu vou já explicar para vocês como que a gente faz isso. Mas aí, aqui, eu já queria mostrar para vocês que o Mendeley, ele aparece aqui na aba de referências, né? E o Zotero, ele tem uma aba específica para ele, que ele vai ter aqui as opções de inserir. E esse aqui, essa aqui é a caixinha de busca quando você vai fazer uma citação. E os dois, eles têm essa opção, tá? Quando você coloca um texto, por exemplo, aqui eu coloquei, acho que é Costa. E aí, tinham vários textos com o autor chamado Costa, porque é um sobrenome comum. E aí, ele te dá todas as opções e você escolhe qual que é o texto desse autor específico, dessa citação específica que você quer usar. O Zotero também tem esse recurso, tá? Bom, então, eu vou compartilhar aqui agora com vocês como que a gente faz para a gente baixar esses gerenciadores, como que a gente usa eles em desktop, como que ativa os plugins e as extensões e como que usa eles dentro do Word. Eu vou parar aqui o compartilhamento só para eu abrir a próxima tela, tá? Só um minutinho. Se você digitar lá no Google Mendeley Download, Isotero Download, você vai achar essa página que é a página inicial deles que já vem direto aqui para o botãozinho de você fazer o download. Você faz o download, ele vai baixar aquele executável, você executa, dá o OK e ele instala o seu desktop. No Isotero é a mesma coisa, já na página inicial do Isotero, ele tem um botão aqui de download, você clica e ele baixa o executável. Aí você baixou o executável, ele vai abrir o seu desktop. Vamos ver aqui o Mendeley. Vai abrir essa tela, claro que vai estar vazio aqui, porque vocês ainda não vão ter salvo nada, mas vai abrir essa tela daqui e vai ter logo no início perguntando se você quer instalar o seu plugin do Word. Aí é só clicar em sim que ele já instala e aí quando você abrir o Word, se você tiver com ele aberto, você fecha primeiro, tá? Aí depois você reabre o Word, que aí ele instala o plugin e fica mais fácil. E se você for e usa o Isotero, ele fica assim. Essa aqui é a tela inicial dele. Então dá para ver que eles são bem parecidos, né? O layout, como eu tinha mostrado antes, eles são praticamente igual. Muda algumas coisinhas aqui de ícones, né? E de usabilidade de algumas coisas, por exemplo, aqui no Isotero, você tem essas bolinhas na direita, que elas significam que esse artigo, você conseguiu baixar o PDF total. Então, se você quiser ler ele aqui no Isotero, você consegue, porque ele está aqui anexado. Já esse aqui, que não tem a bolinha azul, significa que você só tem a referência dele. Então, se você quiser citar lá no seu documento, você consegue citar, você consegue inserir a referência, mas você não consegue ler ele online, porque você não adicionou o texto. E aí, aqui à direita, ficam as informações, né? Como eu tinha falado antes. Uma coisa que é muito importante é que a gente precisa sempre conferir se essas informações, elas estão corretas. porque, como é um software, ele traz tudo automatizado. Só que, às vezes, ele erra algumas coisas. Então, erra a data, ou então não traz lugar, ou então esquece de colocar um autor, alguma coisa assim. Então, é sempre bom você olhar lá no lugar onde você pesquisou, né? O seu texto e conferir se aqui todas as informações batem com o local onde o texto está realmente. Eu vou voltar aqui para a página de internet para a gente ver, então, como que funciona a questão do plugin. O do Mendeley. Você pode ir por dentro do site do Mendeley, mas eu acho que é mais complicado do que se você simplesmente colocar no Google Mendeley extensão Chrome, porque ele vai cair direto nessa página. Aí você vem aqui, usar no Chrome, e eu vou fazer junto com vocês para vocês verem como que funciona. Adicionar extensão. Ativar sincronização. Pronto. O seu, a sua extensão do Mendeley está ativa. A mesma coisa funciona... Ah, eu não abri aqui. Funciona da mesma forma para o Zotero, tá? E aí, onde que ela fica salva? Ela fica salva nesse cantinho daqui, ó. Está vendo? Parece um puzzlezinho, um joaquinho de quebra-cabeça. Então, você clica aqui e você tem os dois instalados, o Mendeley e o Zotero. E aí, como que a gente vai utilizar eles? A gente vai lá na Cielo, por exemplo. E aí, vai pesquisar sobre Direito Eleitoral. E aí, vai pesquisar sobre Direito Eleitoral. Na sua extensão, vamos supor que a gente vai adicionar para o Mendeley. Clica aí no Mendeley. Ah, sim. Você tem que acessar a sua conta, isso é importante. Só um minutinho. Já estava logada, ele fez o login automático. Aí, você vem aqui, meio de comunicação. Você desce até você achar o texto que você quer, meio de comunicação e leição presidencial. Clica nele. Você pode escolher aqui, se você já fez pastas no seu Mendeley, você pode escolher para qual pasta você quer adicionar. Senão, ele vai adicionar para a pasta geral, que é a sua biblioteca. Então, eu não quero adicionar para nenhuma pasta em específico, vou adicionar aqui para geral. Pronto. Aí, se a gente vem aqui, agora eu vou mostrar para vocês o Mendeley online. Esse aqui é o Mendeley online. Geralmente, a sincronização, ela demora um tempinho, mas chega a ser relativamente rápido. Você vem aqui, né, só para dar uma sincronizada, ver se ele já aparece. Ah, já está aparecendo aqui, ó. Meio de comunicação. Aí, aqui também a gente tem uma bolinha e a gente tem esse iconezinho, ó. Significa que a gente pode fazer o download do arquivo. Então, se a gente clica nele aqui, a gente tem todas aquelas informações que ficavam à direita no desktop, eles também ficam à direita no web, só que ele abre uma janelinha. Então, você pode conferir se é realmente aquele que você tinha salvo, confere a informação aqui de autor. Aí, está vendo que ele não aparece em muitas coisas? Vamos olhar, então, como que ele aparece lá no desktop para ver se ele trouxe todas as suas informações. E por que eu falo isso? Porque não adianta nada você salvar o seu texto e ele não está com todas as informações corretas, porque senão, na hora que você gerar a sua referência, ele vai gerar a referência errada. Então, não adianta. Então, por isso que você tem que... É muito mais fácil você conferir aqui agora enquanto você está adicionando o seu texto, para que na hora que ele gere a sua referência automática, ele já faça tudo da forma correta, né? E você não tem que ficar conferindo isso. Adicionando. Vamos aqui em adicionados recentes, que ficou mais fácil. Aqui. Aí, aqui aparecem mais informações. Tem o ano, o volume, páginas. Quando a gente acessou esse documento, que a gente precisa instalar na BNT, né? E algumas outras informações aqui. Aí, lembra que a bolinha tinha uma bolinha lá no Zotero que ficava de direita e que era para informar que a gente tinha aquele texto integral, né? Para a leitura no Zotero. Pois é. No Mendeley, a bolinha, ela significa outra coisa. A bolinha, ela significa que você já leu ou você não leu o seu texto. Então, aqui, esses textos aqui, eu não li nenhum deles, porque eles estão todos com a bolinha verde. Então, vamos supor que eu li esse texto que eu acabei de adicionar, eu venho aqui e marco ele como lido. E aí, ele vai ficar com a bolinha cinza. Se eu quiser colocar ele na pasta de favoritos, porque eu gostei muito, eu quero usar muito ele no meu artigo, eu venho aqui e coloco em favoritos. Aí, vamos pegar esse outro exemplo daqui. Esse aqui, a gente tem ele baixado. Então, a gente vai clicar duas vezes e ele vai abrir o texto para a gente ler. Vamos lá para baixo, só para mostrar para vocês como que funciona a marcação. E aí, vamos supor, quero usar essa frase aqui. Eu venho, seleciono, posso marcar, eu posso adicionar uma nota e escrever. Usar na introdução. Pronto. Aí, quando eu voltar para a minha biblioteca aqui, eu consigo ver aqui em cima, está vendo nesse cantinho, as notas desse texto. E aí, nesse texto, eu tenho, vou usar na introdução. Então, eu clico na nota e ele me leva diretamente para a frase que eu quero usar. Então, facilita bastante na hora que a gente está escrevendo o texto. Agora, a gente vai ver como que funciona a questão da inserção deles no Word. Quando a gente instala o Zotero e o Mandalay, tudo, eu estou falando do Zotero e do Mandalay com mais ênfase, porque eles são gratuitos, então, eu imagino que seja mais fácil de você utilizar eles, né? Porque o EndNote é um pouco caro para vocês usarem. Mas ele funciona da mesma forma, tá? Tudo que eu estou falando aqui para esses dois funciona para o EndNote também. Então, quando você fizer o download, ele vai te perguntar se você quer instalar o plugin no Word, né? E aí, você clica aqui sim. E aí, o Zotero, como eu tinha te falado, vai abrir essa aba específica dele aqui no Word. e o Mandalay vai abrir aqui dentro de referências, você vai ter essa partezinha aqui só para o Mandalay. Então, aqui, eu escrevi o texto que eu queria, né? E aí, na hora de inserir essa referência, essa estação, né? Como que eu vou colocar? Eu vou fazer, eu vou apagar para a gente fazer, para eu fazer junto com vocês, para vocês verem como que funciona. A gente vai inserir citação, esse aqui do Mandalay. Aí, a gente coloca aqui Venturini, só tem o texto dele, clico aqui duas vezes. Se eu estivesse fazendo um outro tipo de citação, que eu fosse citar mais de um autor, eu poderia continuar colocando os autores aqui. e aí, ele ia inserir todos os autores de uma vez só. Mas, nesse caso, é só um autor, então, Venturini. Beleza. Colocou aqui duas vezes, não sei por que ele saiu duas vezes. Acho que eu dei dois cliques. A mesma coisa funciona para o Zotero. Você vem aqui em Zotero, inserir citação, Venturini. Ele adicionou aqui o Venturini. Aí, ele adicionou o B aqui, porque lá no meu Zotero, eu tenho dois textos de Venturini. Vocês viram quando eu fui acrescentar que tinha duas opções? Eu vou colocar aqui de novo. Aqui. Eu tenho duas vezes o mesmo texto. Ou seja, a melhor coisa que eu faço é ir lá no Zotero e apagar uma dessas opções, porque daí eu só vou estar utilizando uma e ele não vai aparecer esse B, que vai ficar errado na hora que a gente for fazer a nossa referência. Então, isso é importante quando a gente estiver fazendo, coletando os nossos artigos, né? Diz de não ter duplicados, porque daí você não vai ter erro na hora de inserir a sua referência. Vou cancelar aqui. E aí aqui que era o exemplo de mais de um autor. Por exemplo, esse Costa. Eu tenho dois textos diferentes. Dois textos diferentes. A política social na América e a aproximação histórica conceitual. Vamos supor que eu esteja falando do Costa que escreveu sobre aproximação histórica conceitual. Então, a gente clica nesse e dá o Enter. E pronto. Ele insere aqui. Funciona da mesma forma para o... Opa! Funciona da mesma forma para o Mendeley. Ah, tá aqui, amigo. Ele vai dar o aviso de novo, né? Tá. Bom, mas funciona da mesma forma para o Mendeley, tá? Você clica aqui em inserir. E se tiver mais de um autor, você escolhe qual que é o autor que você quer. Beleza. E aí, vamos... Terminei de escrever o meu artigo e eu quero agora colocar todas as minhas referências que eu utilizei. Então, eu vou vir aqui. Eu vou apagar isso aqui porque eu já tinha feito de exemplo, mas eu vou apagar. E aí, eu vou aqui, ó. Inserir bibliografia. Essa parte aqui de estilo é para você escolher qual é o estilo de referência que você quer. Quando vocês fizerem um download e instalarem um plugin, não vai aparecer a ABNT, porque como são softwares estrangeiros, eles não têm a ABNT instalada. Então, provavelmente vai aparecer ou a do Chicago ou da APA, tá? Então, o que é que você vai ter que fazer? você vem aqui em mais estilos. Você vai aqui obter mais estilos, né? E vai procurar a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Clica aqui nesse primeiro. O meu já está instalado, então eu não consigo instalar novamente, mas clica aqui no primeiro e aperta em instalar. E a mesma coisa para o Zotero. quando você for adicionar a sua bibliografia... Ele adicionou no lugar errado. Está. Quando você for adicionar a sua bibliografia, ele não vai aparecer. Não é aqui não. Acho que deu errado porque eu já tinha colocado aqui antes. Não. É porque eu já fiz a configuração anteriormente. Mas quando você clicar aqui em adicionar a bibliografia, vai aparecer uma aba muito parecida com essa aqui do Mendeley, tá? E aí você vai em obter um outro estilo, procura pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, adiciona, dá ok. Daí você vem aqui nas suas referências e inserir bibliografia. E aí pronto. Ele insere a bibliografia automática aqui, de todos os autores que eu utilizei. E é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu não olhei aqui no chat. Eu vou olhar aqui agora. Cadê o chat? Eu não tô conseguindo acessar o site, o chat. Eu não sei se é porque não tem dúvida. ou sei se é porque eu não tô conseguindo mesmo. Alguns questionamentos, Natália. O de Jason pergunta, posso utilizar qualquer texto? Não ouvi. Posso utilizar qualquer texto? Sim. Se ele for, se você estiver adicionando ele de dentro da internet, né? Se estiver andando lá na... Deixa eu voltar aqui pra página de internet pra mostrar. Mais fácil. você tá lá pesquisando o seu texto e você quer adicionar esse texto daqui. Qualquer texto que esteja, que seja de livre acesso, você consegue adicionar o texto completo. Se ele não for de livre acesso, mas você tem uma cópia daquele texto em PDF, você pode também adicionar direto no seu desktop. Então, você vai... Vamos dar pro desktop pra mostrar como faz. Você vai vir aqui na sua... Na sua galeria, não. Na sua biblioteca. Você vai adicionar. Adicionar documento. Aí você escolhe lá o seu arquivo, arquivo. O seu PDF, né? Adiciona. Só que aí o que acontece? Quando você adiciona um arquivo, ele lê algumas informações, mas ele lê um pouco menos de informação do que quando você adiciona ele direto da internet, de uma base de dados da internet. Então, você vai ter que vir aqui nos detalhes e verificar se dá tudo certo. Se tiver errado, vamos supor que o ano não é 2007, o ano é 2008 e ele leu errado. Ou então, o ano era 2017 e ele leu 2007. Você clica aqui no ano e atualiza. É simples. Saiu do campo, pronto, ele já atualizou. Perfeito. Acho que com isso respondeu também ao questionamento do Lucas, que tinha perguntado sobre apagar as informações que estão erradas. Isso. É só você clicar aqui, Lucas, e você pode editar. É bem simples assim a edição. Não tem muito mistério, não. Certo. A Daniela pergunta, você pode explicar melhor como fazer a referência bibliográfica de um arquivo que não tem o PDF? Ele não tem o PDF, mas você conseguiu salvar a referência aqui no Mendeley? Essa é a pergunta? Vamos ver. Ela só colocou assim. Ela falou que não tem o PDF. Por exemplo, deixa eu... Esse aqui eu acho que não tem o PDF. Esse aqui, que eu estou mostrando, vocês estão enxergando aqui, né? Minha tela. Esse aqui que eu estou com ele clicado, do Falcão Joaquim. Ele não tem o PDF. Está vendo que aqui, assim, não tem o símbolo? Então, eu tenho só a referência dele. Então, a gente vai lá no Word agora para citar ele para você ver como que funciona. Vou primeiro olhar aqui, né? Se está tudo certo. O texto é título, autores, tem ano, tem volume, data, tem o link. Então, parece que está tudo ok. Então, vamos lá agora no Word para a gente citar. Eu já esqueci o nome do... Falcão. Tá errado aqui. Eu recebi do Zotero que ele não está dando problema. O Lucas até complementou aqui o questionamento dele. O Lucas até complementou aqui o questionamento dele, porque ele quer saber quando está do zero, para poder inserir do zero. Deixa eu só verificar aqui como que ele escreve. de um texto que não tem nenhuma relação. Ele está informação por informação e parece pior, pois causa confusão. Ou seja, ele quer que apague tudo para começar do zero. Isso é possível? Apagar todas as informações que ele traz? Eu entendi que é isso. Lucas, fala se é isso mesmo que a gente entendeu. Isso mesmo. Sim, tem como. Só que você tem que ir apagando campo por campo. Você não tem como apagar tudo de uma vez. Só que eu acho que é mais complicado, porque assim, ele traz algumas coisas erradas, mas são poucas coisas erradas, sabe? Então, é mais fácil você simplesmente conferir se está certo e editar, por exemplo. Esse daqui, eu sei que ele não trouxe o lugar. Eu que acrescentei o lugar de Porto Alegre. As outras informações, elas estão todas corretas. E esse aqui, eu esqueci qual foi a pessoa que perguntou. Como que faz a citação de um texto que a gente não tem um PDF? Esse Venturini, a gente não tem um PDF. Está vendo que a bolinha aqui não está marcada? A gente tem só a referência dele. E esse aqui, eu inseri a citação e a referência lá no Word. Vamos voltar lá para vocês verem. Venturini. Pronto. Ah, e uma coisa importante também. Em algumas citações, a gente precisa colocar qual foi a página que a gente tirou aquele texto, aquela frase em específico. Se for o caso, você pode simplesmente vir aqui, depois do ano, inserir a página. Por exemplo, página 56. O Zotero, ele não pergunta, mas o Mendeley, ele pergunta se você quer continuar com a edição manual. Se só dá aqui, ok, você quer continuar. Pronto. Natália, a Ellen pergunta, tem como utilizar nota de rodapé ou só autor data? Não entendi a sua pergunta. Se essa citação, tem como utilizar em nota de rodapé ou só no modelo que você explicou que é o autor data? Você tem como inserir, não sei se é isso que você está querendo dizer. Eu vou fazer aqui e você me disse se é isso ou se eu entendi errado, eu entendi que ela menciona o formato de citação. Tem gente que prefere o autor data e tem gente que prefere nota de rodapé. É isso, Ellen? E esse caso, você preferir por nota de rodapé, tem como fazer essa edição? Deixa eu ver se ela respondeu aqui se é isso. Isso mesmo. Tá. Em nota de rodapé, você vem aqui, vamos nos alterar que ele não está dando erro. Você vem aqui e insere o autor. Agora, se você estiver falando de formato de referência, aí você tem que mudar o formato aqui em estilo. Porque esse aqui é o formato da ABNT, né? Agora, se você estiver falando, por exemplo, tem alguns formatos que você, quando está citando, você coloca só um numerozinho, ele aparece, né? Um numerozinho assim. E aí, lá na nota de rodapé vai aparecer o 1, vai estar a referência certinha. Mas aí, para isso, você tem que trocar o estilo, não é a forma de inserção da citação. Aí você tem que saber qual que é o estilo que usa esse jeito. Eu acho que é a APA, mas eu não tenho certeza. Entendi. O Alexandre pergunta, pode mesclar a citação do Mendeley, Zotero e do Word, por exemplo, no mesmo texto? Pode, pode, mas você está vendo que o meu, eu mesclei, está dando um monte de erro, de mensagem de erro, e não é indicado, tá? Porque eles, são softwares que fazem a mesma coisa. Então, quando você usa dois, dois softwares de gerenciamento, eles começam a bater as informações. O ideal é que você use apenas um deles, ou escolhe um, o da sua preferência, e usa só aquele. Porque como eles têm as mesmas funcionalidades, não vai ter muita diferença de você usar mais de um, entendeu? Então, é melhor você usar um só, porque daí não dá essas mensagens de erro e não traz nenhuma referência errada também. Perfeito. A Andrea pergunta, Natália, esses recursos só podem ser usados em texto com origem na internet, certo? Para e-books, não podem ser utilizados? Se você tiver o e-book no seu computador e você conseguir adicionar ele no desktop, sim, você pode utilizar com e-books. Se você estiver falando, por exemplo, um e-book da minha biblioteca, você não consegue. Você consegue até trazer a referência, eu acho que eu fiz, deixa eu só conferir que eu acho que eu tinha feito isso para mostrar para vocês. Não, é porque eu apaguei, porque vinha tão mal formatado. Você consegue trazer a referência do e-book, por exemplo, do Minha Biblioteca, mas ele vem com pouquíssimas informações. E na hora que você vai citar, ele coloca o link da Minha Biblioteca. Ele não mostra que é um e-book. Perfeito. O Alexandre pergunta também se o EndNote tem assinatura do IDP. Não, no IDP a gente não tem assinatura do EndNote. Por isso que eu trouxe esses outros dois gratuitos se estou falando mais deles. Perfeito. Peraí que agora chegaram outras perguntas também. Desculpa se eu fizer a pergunta repetida, tá? Porque eu estou passando aqui no feed. Ah, sem problema. Encavalando. O Sérgio pergunta se o Zotero permite detectar plágio. Não. Ele é só para gestão de referências. Certo. E o Daniel pergunta se a única possibilidade é para citação direta. Acho que você já respondeu, né? Você consegue citar indiretamente também. Quando, por exemplo, os autores falaram que a abobrinha é melhor que gelou. E aí você vai só colocar o nome dos autores aqui. Você pode inserir. Ai, a medelinha não está funcionando. Agora nenhum dos dois quer funcionar. Você pode inserir aqui os seus autores. Não precisa ser a citação aqui entre aspas, né? Que é a citação direta. Ela pode ser indireta. Essa questão de formato de citação não faz diferença. Porque você tem que ter essa partezinha aqui, né? Do nome do autor e do ano nas duas formas de citação. Então, a inserção da citação pelo software é o mesmo. O formato que você vai fazer a sua citação, aí a gente vai aprender em outra oficina. Perfeito, Natália. Eu acho que foram essas as perguntas, caso alguém tenha mais alguma que eu não contemplei aqui, confesso que eu fui rolando aqui a barra de rolagem, foram as que eu vi. Deixe mais algum questionamento que a gente tem ainda um tempinho, né? Eu vi que alguém perguntou também se essa gravação vai ficar no Canvas. Não, não vai ficar no Canvas, mas nós podemos disponibilizar futuramente aos inscritos. Então, até a próxima semana a gente pode pegar as gravações e enviar a quem se inscreveu ou perdeu algum trecho e tenha vontade de revisitar o conteúdo. Tá bom? Aí em breve a gente manda. Mais algum questionamento, pessoal? A gente está aqui à disposição. É, até agora acho que não. Tá. Já aqui, Sabrina, vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu esqueci de falar alguma coisa que vocês lembraram durante a apresentação. Só um instante antes das meninas entrarem, o DJson pergunta há alguma vantagem no sistema desktop para o online? Olha, vai do seu gosto pessoal. Eu, quando estava, quando usei esses gerenciadores, eu preferia usar o desktop. Eu vou mostrar o porquê. Só um instantinho. No desktop, além de eu ter a visão completa, né, de aqui todos, deixa eu deixar todos os documentos. Eu tenho todos os autores aqui, então eu posso, aí eu quero um autor específico. Eu vou direto aqui no online, você não tem essa aba de autor, você tem só a aba de pastas, né, de assuntos e de grupos. Quando você clica, você já vê ele aqui do ladinho, no web. ele abre aquela aba, né, e isso me incomoda, mas é um gosto muito pessoal, tá? Então, assim, essas são as vantagens que tem do desktop. A questão, ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, a questão de sincronização. No web, se você esquecer de sincronizar com o desktop, aí você vai ter alguns problemas. Então, para que isso não aconteça, você vem aqui no Mendeley, em editar, sincronizar, os documentos, você pode escolher para não supor, ah, não, essa pasta aqui de outros, eu não quero sincronizar porque eu não estou usando eles. Então, vou sincronizar só as outras pastas e salvar. E no Zotero, você vai sincronizar, você vai vir aqui em editar, preferências, sincronização. O meu, como já está sincronizado, eu não vou conseguir mostrar para você, mas quando você clicar aqui em sincronização, ele vai pedir para você fazer o login na sua conta. Você coloca o seu usuário, a sua senha, dá o OK e ele vai aparecer essa tela que está aparecendo aqui para vocês. Aí, você dá o OK e pronto, ele sincroniza com o web. Assim, eu prefiro organizar no desktop porque eu acho que o software é mais limpo, o design é mais clean, é mais fácil de eu enxergar as coisas. Mas, é a única questão, porque as funcionalidades são as mesmas tanto no web quanto no desktop. Só como eu tinha mostrado antes, no web, ele não mostra todas as informações do texto, assim, ele mostra as informações principais, título, autor, ano, desculpa, ano e URL. Aqui no desktop, ele mostra tudo, até coisas que ele não conseguiu puxar, por exemplo, título curto, que quase nunca tem. Então, ele mostra que todas as informações possíveis que o software coleta. mudanças, então, essa seria a vantagem. Perfeito. O Bruno pergunta se funciona no MEC, ele tem MEC. Funciona, funciona no MEC. Ótimo. No mais, Andréia agradece pela sua explicação, Natália, o Lucas agradece e parabeniza a professora, diz que foi excelente. Obrigada. Era eu ter tido esse acesso na época da minha dissertação. Muitas madrugadas não seriam sido bom. Funciona, ajuda muito. Eu usei bastante também quando eu fiz a minha. Bom, gente, se tiver explicado alguma dúvida a mais, ou então, sei lá, você começou a usar, desculpa, eu te interrompi, Gabi. Você começou a usar e aí você, agora que eu estou explicando, está tudo muito claro na sua cabeça, mas você começou a usar e aí você não conseguiu fazer, você esqueceu como que faz, ou então você viu o vídeo novamente e ainda assim deu algum problema, vocês podem entrar em contato com a gente, está na biblioteca e eu ou a Jaqueline ou a Sabrina, a gente vai ajudar vocês com o software que vocês estiverem utilizando. Perfeito. O Sérgio fez só mais um último questionamento. Ele fala, se eu já fiz a dissertação, eu não usei nenhum gerenciador, eu consigo verificar no Zotero, por exemplo, o que está errado para o Zotero arrumar? Você teria que inserir todas as suas citações de novo para ele gerar a sua referência, porque ele não consegue fazer essa leitura. Entende? Porque assim, você vai ter que, primeiro, adicionar todos os seus textos no Zotero e conferir todas as informações. Está tudo certo, daí você teria que inserir as suas citações e gerar a sua referência, porque ele não faz essa simples conferência, entende? Perfeito. Acho que foi bem atendido. Você ia abrir a palavra para as meninas, para as africas, não sei se elas iam falar. Ah, o Daniel mandou mais um questionamento aqui. No caso de citações indiretas, como, por exemplo, segundo o João, abre parênteses 2004, fecha parênteses, abobrinha é melhor que Gilou. Nesse caso, o programa identifica a referência pelo fato de estar com a letra minúscula? Eu acredito que sim, porque eu lembro que eu usei o Mendeley para todas as minhas citações de tese, então eu acredito que eu tenha usado dessa forma também. Perfeito. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou conferir, como eu não tenho certeza, eu vou conferir, e aí você manda esse questionamento primeiro da biblioteca e eu te respondo. Com certeza. Combinado. Acho que todas as perguntas foram atendidas. A Andréia perguntou onde essa gravação vai ficar. Como eu informei recentemente, a gente vai mandar a gravação até o fim da semana a todos os inscritos nas palestras, caso queiram revisitar este conteúdo, tá bom? Então, não vai ser amanhã, porque a gente tem que fazer o download, organizar, formatar, mas a gente envia até o fim dessa semana a todos vocês que estiveram aqui com a gente ou que não puderam entrar nos horários marcados. Fica à vontade, Natália, para encerrar. Não sei se as meninas vão falar alguma coisa. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, foi bem esclarecedora, Natália. Eu tentei enviar aqui pelo chat o contato da biblioteca, mas eu não consegui. Então, assim, o e-mail da biblioteca do IDP é biblioteca arroba idp.edu.br Ah, deixa eu ver aqui. É, vê se você consegue enviar por aí, porque eu não vou aqui dar uma mensagem. Vou deixar aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Foi isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês começarem a usar e ficarem com dúvidas, como eu disse antes, pode entrar em contato que a gente ajuda a solucionar as dúvidas, tá? E a gente vai ter uma próxima oficina que explica os tipos de citação, tá? Para quem tiver ficado com alguma dúvida quando o nosso colega perguntou da citação indireta. Perfeito, Natália. O e-mail é esse que está na tela. Biblioteca arroba idp.edu.br Acho que a pessoa está aqui como não dá para ver o nome da pessoa que perguntou. Camila, não tem lista de presença. O Zoom faz aqui o cômputo da sua presença para emissão de certificado lá no Simpla, tá bom? Aí, quando a gente dispara o envio, ou quando a gente envia o link de acesso, lá tem as instruções para emissão de certificado. Isso garante sua presença, tá bom? De Jason, está parabenizando a nova estrutura da biblioteca. Obrigada, estamos muito felizes. Ela está bem bonita, está bem legal. Lindíssima. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Obrigada, Jaco, Sabrina. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente aguarda no próximo encontro. Tá bom? Estamos à disposição. Quem quiser tirar a print da tela com os contatos da biblioteca, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.